O arquivo que nós vamos trabalhar vai aparecer nessa... ...tela onde hoje, nesse momento, tem as boas-vindas. Certo? E aí nós vamos poder discutir no próprio arquivo... Nós vamos poder discutir no próprio arquivo... Espera aí que eu vou eliminar... Espera aí que eu vou eliminar... Pronto. Vou ficar só com o áudio do Skype... ...porque você não está conseguindo enxergar o áudio da sala... ...e não está conseguindo enxergar a mãozinha para poder fazer... ...o áudio da sala eu estou vendo. O áudio da sala eu estou vendo. O áudio da sala eu estou vendo. Mas você não está vendo a mãozinha lá para poder ter uma pergunta, né? Não, não. Tem um íconezinho de uma vozinha... Ah, é para falar agora? Clique aqui para iniciar a transferência... Será da conversa de conversa, é isso? Não, então deixa quieto assim. Vamos fazer o documento que a gente quer discutir, tá bom? Um instantinho só. Um instantinho só. Bom, o que está aparecendo aí para vocês... ...aparece o estatuto social, é isso? Aparece. Deixa eu diminuir um pouco aqui... ...minimizar... ...pronto. Apareceu o maior, não é isso? Está vendo o estatuto aí, né? Sim. Pode continuar na perna. Oi? Ok. Está aparecendo. Tá. Então, nós vamos pegar item por item, artigo por artigo, certo? No artigo primeiro aí, em razão da redação que está no estatuto, onde vocês criaram os núcleos, os departamentos, já prevendo que teria mais de 3 mil associados em algum momento, nesse caso, para facilitar a leitura, deve entrar no artigo primeiro aí, já os núcleos e os departamentos que vão existir no corpo do estatuto. Você está conseguindo ver um comentário do lado do artigo? Sim. Sim. Tem um comentário. Pois é. Então, o que que facilita isso? Aqui no artigo primeiro, nós temos o dever de fazer a caracterização do aparelho jurídico. Está feito aí. Não é isso? Só que para facilitar a leitura e para poder a gente já saber o que vai encontrar pela frente, que lá tem os núcleos e algumas outras questões, núcleo, mais departamento, mais isso, mais aquilo, nós precisamos colocar aqui nesse espaço o que que vai vir pela frente. A Adriana, que é a advogada, Adriana? Não. Não. A advogada não veio. Esqueci de falar com ela. Não. O contabilista está aí, não? Pode ser, pessoal. Pois é. Então, contabilista. O contador, o general da Adriana e eu. O senhor acha que eu devo chamar a advogada? Não. Aí, pode ser. Depois, se for preciso, a gente fazer esse comentário aí. Mas, é importante para facilitar, indicar os núcleos e os departamentos que vão existir na cooperativa. Certo? E aí, professor Fernando, antes de a gente começar a discutir o estatuto, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A consulta do MEC lá, eles já responderam? Já. Aquela demanda que o senhor fez? Já. E aí? Eu passei um e-mail para o Renan, para o Renan fazer contato com a senhora, do que que é que está faltando, que precisa estar lá até o dia 15. Por isso que eu... 15 de dezembro? 15 agora. O dia que? De agora. Nossa, falta três dias. É por isso que eu fiquei apavorado quando eu não recebi nada seu. Ah. E aí, mandei uma mensagem ontem pelo celular de todo mundo aí, pedindo, pelo amor de Deus, para fazer contato, porque eu não tinha recebido esse estatuto. Nossa, mas eu mandei para o Dau, Pietro, não chegou não? Não. Não veio nada. Mandei? Eu recebi o estatuto. Mandei para o senhor, mas eu não sei quem me mandou. Por que você me mandou? É, ele falou comigo que recebeu há dias atrás, mas só que ele não me mandou e esqueceu de mandar, infelizmente daí. E eu, quando percebi que não vinha nada, eu mandei pedido para a senhora e mandei mensagem. E aí, quando eu tinha trocado de celular, eu falei, quem é esse número? Eu até descobri que era o senhor, mas que eu perguntei, você lembra? E aí, professor, antes de... mas aí o MEC falou o quê? Que pode ser cooperativa? Pode ser cooperativa. Pediu, eu vou mandar para a senhora aí o e-mail que eu mandei para o professor Renan, que eu acho que ele não apareceu até agora aí no Skype, nem no Skype, nem na sala de conferência. Ele falou que ele ia se atrasar dez minutinhos, que ele foi levar as crianças na escola e se atrasou, para ele ser trânsito, né? Então, ele já não podia ir entrando, que ele já estava chegando. Ah, pois é. Vamos, a senhora quer ver primeiro o que está pendente lá? Eu já vou mandar agora, já pego agora. Se eu fizesse uma fala para o senhor, antes de começar. Pessoal, eu estive fazendo algumas consultas junto à Previdência e eu tenho algumas consultorias que a gente tem contato, que a gente é sorte, é filiado. E aí, uma delas falou o seguinte, com relação a essa contratação da finalidade, fim da cooperativa, que é o ensino, então essa especialização, que ela não era tida como um ato cooperado. E isso aí caracterizava um vínculo empregativo direto com a cooperativa. Não, duas. Entendeu? Inclusive, isso aí nós podemos avançar bastante. A doutrina diz que o cooperado, ao prestar serviço, independente de ser ou não ser ato cooperativo, ele já não caracteriza vínculo, se o contrato é da cooperativa. Inclusive, no próprio estatuto que o senhor colocou, já menciona isso lá. Quem fez o estatuto, já menciona isso. Exato. Então, o ato cooperado não é para definir vínculo empregatício, é para definir tributação e mais nada. Tributação, tanto para remessa, para distribuição daqueles ganhos que o senhor colocou, alguém colocou lá no estatuto, dos 12% e tal, dos juros, quanto para definir o tributo que é cobrado. Então, essa informação sua aí, ela não procede na medida em que não tem respaldo nem na doutrina e nem no direito trabalhista, tá? Nem no direito do trabalho. A contratação da cooperativa, a contratação do indivíduo, aí é um ato completamente coberto pela legislação do trabalho. Então, vamos dizer o seguinte, o professor Fernando é cooperado daí e eventualmente, porque pelo próprio estatuto, pelo próprio regulamento de cooperativa, ele não poderia prestar serviços independente da cooperativa, certo? Porque isso caracteriza um ato lesivo aos interesses do grupo. Mas vamos imaginar que eu queira correr esse risco. Nesse caso, a minha relação com quem me contrata, ela é trabalhista normal. A minha relação com quem faz o acordo, a cooperativa, em momento algum existe possibilidade de haver encargos trabalhistas nessa relação de quem está indicado pela cooperativa para executar o serviço. Pois é, eu tive, até peguei alguma jurisprudência, o que é o seguinte, a terceirização de serviços ligados à atividade fim da empresa, tomadora de serviços cooperados, isso aí não caracteriza um ato cooperado, ou seja, está proibido para fins de previdência. A previdência, ela alcança quando a pessoa, quando a cooperativa, ela vai tomar um serviço que é a finalidade fim da outra empresa. Não, não consigo, precisava ler mais essa sentença aí, porque precisa entender se isso é a jurisprudência, se é a sentença ou se é uma proposta. Essa é a jurisprudência, essa aqui eu peguei uma dentre várias, tem lá a respeito, ela fala assim, eu vou ler toda para o senhor ver. A contratação de trabalho por empresa interposta é ilegal, formando-se ou vindo diretamente com o tomador do serviço, salvo no caso de trabalho temporário. A lei 6.019 de 74, a terceirização ligada à finalidade, atividade fim da empresa tomadora de serviços cooperados, que figura como intermediária de outro contrato de prestação de serviços, viola... Espera aí, espera aí, volta um pouquinho. Que figura como outro contrato? Que figura como intermediária de outro contrato de prestação de serviços, viola a disposição do artigo da CLT, devendo com ela ser reconhecido o vínculo de emprego havido entre as partes. Ou seja, a cooperativa, ela tomando o serviço fim lá da outra empresa, no caso que iria prestar o serviço, isso aí, para efeito de INSS, é totalmente tributado. Não, aí nós estamos falando de duas situações diferentes. Eu não consigo entender se isso aí foi feito, se isso é jurisprudência baseada em casos específicos, ou se é aquilo que alcança todos os tipos de cooperativa. No que diz respeito às cooperativas de telecomunicações, houve um momento há um ano e pouco atrás, em que ficou proibida a terceirização de serviços considerados como call center, como help desk, e como atividades relacionadas com atendimento do serviço, da atividade fim da telefonia. Aí houve um momento em que se pronunciou o TST e disse que era assim que deveria ser, não poderia ser terceirizado. No entanto, isso caiu em maio desse ano que está terminando e nós sabemos que não funciona dessa maneira. A segunda questão, não sei baseada em que fato foi firmada essa conduta aí, tá? O que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, em termos de dúvidas sobre relação de trabalho com cooperativo, sempre vai existir. E o que eu digo é o sistema educacional brasileiro não tem poder de dizer se isso é legal ou não, tanto que o EMEX se pronuncia como absolutamente correto. Certo? Entendi. Agora, nada impede que a gente submeta esse estatuto ao procurador aí da região, para caracterizar e para obter, antes de se investir tempo e desgaste nessa conduta, obter pelo menos um parefase, é uma consulta formal ao Ministério do Trabalho aí, através do seu representante. Se não tem aí, na região, aqui não, em Vitória, lá no Espírito Santo, na Avenida Adalberto Simão Nader, tem a Procuradoria do Trabalho, Adalberto Simão Nader, né? Ele pede o aeroporto. Certo, certo. Tem a Procuradoria do Trabalho, que é o órgão que a gente deve, independente de fazer o estatuto, de ter toda a apreciação, antes de fazê-lo, levar para pronunciamento deles, né? É uma cooperativa de serviços educacionais, por isso que talvez, até depois que a gente lê o estatuto, pode ser mais clara essa questão, porque no próprio estatuto, eu fiz algumas observações ali, para poder qualificar bem o que é o objetivo social da cooperativa, para evitar que existam dúvidas com relação a para que ela foi criada e aonde ela vai atuar. Ok, muito bom. Mas eu entendo assim, o cuidado, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Ninguém, não importa. Mas é interessante, depois de formalizada essa situação, levar isso ao Ministério Público do Trabalho, que é ali, a Procuradoria do Trabalho, que é ali nesse endereço. Ok. Muito bom. Bom, eu estive também conversando com o pessoal da Osses, o Alex, um assessor lá, e ele falou também essa mesma posição, entendeu? De quê? Que a gente não poderia financiar a atividade de fim daquela atividade, daquela outra empresa. Mas até de ir com a Everaldo, nós havíamos marcado uma ainda Vitória, e acabou não acontecendo, e eu conversei com ele há pouco, da possibilidade de nós irmos lá, em Vitória, ali na Beira Mar. A Osses é a organização das cooperativas, né? Mas eu entendo que nesse caso aí, o melhor caminho, porque mesmo a Osses, ela tem algumas condicionantes limitantes, tá? Entendi. Eles não são os melhores para trabalhar isso, não. O melhor seria ou a OCB, tá? Que faz o contato direto com a OCB, ou faz via Procuradoria do Trabalho. Ok, a Procuradoria do Trabalho seria melhor até, né? É, faz, pega o Estatuto, faz um ofício, encaminha, ele leva em média dois ou três dias para se pronunciar. Ok. Não vão além disso, não. Mas é importante a gente trabalhar isso, para evitar qualquer dúvida, no sentido de que deixa assustado, né? Durante o tempo que está começando aí. Ok. Vamos dar uma olhada no resto dos objetivos aqui, e depois eu vou passar o e-mail que eu já passei para o professor Renan, que veio lá do EMEC, para poder a gente ver o que está pendente, independente... Ah, o Renan parece que chegou agora. Chegou. Independente do fato de que existem... Existe aparelho jurídico para discutir ainda. Qualquer que seja uma empresa com finalidade lucrativa ou outra, vai ser feito, né? Então, vamos pensar nisso aqui. Tá certo. Vamos para o capítulo 2 aí? Sim. Então, tá ali. Dos objetivos sociais. Aqui é onde precisa ficar claro, eu botei o comentário aí do lado, que vai prestar serviços educacionais por meio de professores cooperados. Certo? Ah, entendi. Então, observa bem como é que isso vai ao encontro da dúvida que o senhor teve aí. A dúvida é, a atividade da cooperativa vai suprir aquilo que seria a atividade fim de uma mantenedora? Vai. Em que? Porque ela vai prestar serviços educacionais por meio de professores cooperados. Significa dizer que são os professores, as pessoas habilitadas, que vão lecionar em algum lugar. Que é onde é que um professor leciona? Em uma universidade, em uma instituição de ensino. Eu não posso pegar um professor cooperado e botá-lo para fazer uma cooperativa para ele prestar serviço de, sei lá, de engenharia, de arquitetura, seja lá o que for. De acordo? Entendi. Agora, precisa ficar bem claro, nesse artigo segundo aqui, aonde está escrito o estímulo, aquela filosofia toda ali, tem que entrar, vai prestar serviço educacional, tá? Certo? Ok. Ok. O senhor já vai, já alterando já, professor? Não, eu estou apresentando para vocês aí, esse documento, com esses comentários. Depois, aquilo que a gente disser que está, aquilo que a gente disser que está falando, peraí que o Renan está entrando aqui. Aqui, estamos na sala. Aquilo que a gente for definindo como correto, já fica a organizar, certinho? Ok. Eu quero fazer uma comunicação, passando por tudo isso aí, eu botei o arquivo anexo aí no Skype, acho que vocês já pegaram. Sim. Pegou ainda não, peraí. Não, está no, é só você aceitar o arquivo aí no Skype. Tá, Adriano está vendo aqui, só um minutinho. Aqui. Continua na tela aí o estatuto? Continua. Ótimo. Então, está ali. Para a consecução dos seus objetivos, a cooperativa se propõe a contratar, aqui não pode ser de todos os associados, de professores e professoras. Tá? Certo? Sim. Então, nós temos que formalizar que a cooperativa é de professores e professoras, contratar para e de, é para de seus associados, para prestar serviço educacional e de seus associados. A frase correta seria isso. Certo? Certinho. Certo. Vamos para frente aqui. Aqui nós temos o seguinte. A critério da diretoria, a cooperativa poderá afiliar-se a outras cooperações, a federação, sempre desenvolvimento harmônico. Para ingressar na diretoria, até o mesmo, olha só, que coisa curiosa. Empresas públicas ou privadas, foi o que eu acrescentei, concorda? Uhum. E a lei das cooperativas diz que para ingressar em uma cooperativa, a pessoa jurídica deverá ter por objeto as mesmas atividades econômicas que os demais associados, pessoas físicas. Será que essa frase aí elimina a dúvida que vocês diziam, ou alguém disse para os senhores aí, de que uma cooperativa não pode prestar atividade assim, para outra empresa? É, é uma interrogação interessante. Não, não é uma interrogação, isso aí é doutrina. A jurisprudência pode ser interessante por um caso específico. Houve jurisprudência no caso de telecomunicações que caiu. Agora, isso aqui é doutrina. Se para ingressar em uma cooperativa, a pessoa jurídica tem as mesmas atividades econômicas, significa dizer o quê? É, nós temos um caso aqui em Pinheiro, um tanto, um tanto diferente. Por exemplo, nós temos uma cooperativa de crédito aqui em Pinheiro, e temos uma outra cooperativa de ensino, que ela é de pais, de pais de alunos, e ela tornou-se só, sei lá, no Cicobi, que é uma cooperativa de crédito. Sim. E atividade totalmente diferente uma da outra. Não, mas pera um pouquinho, pera um pouquinho. Vou voltar aí. Boa colocação do senhor e boa vivência. O que que muda a única tipo de cooperativa que muda e que exige que a sociedade com outras empresas sejam divergentes é a cooperativa de crédito. Que diz exatamente o contrário. Não pode ingressar em uma cooperativa de crédito outra empresa de crédito, nem um banco, nem uma outra instituição de crédito. Entendi. Observa bem que isso é muito importante o que o senhor está dizendo e o que vocês estão ouvindo aí. E eu estou gravando isso para que fique registrado, para a gente não ter dúvida no futuro. A cooperativa de crédito, ela tem uma característica determinada pelo Banco Central, que incluiu na lei das cooperativas a seguinte frase. Não pode ser cooperado em uma cooperativa de crédito pessoas que trabalham no sistema financeiro ou outras empresas jurídicas do sistema financeiro que lidem com dinheiro. Entendi. E nas outras cooperativas, a característica, o que permite, o que assegura é exatamente o mesmo objeto e as mesmas atividades econômicas que os demais associados. Entendi. Então, é importante a gente trabalhar isso, porque 90% dos juristas, das pessoas que trabalham, não chamo de jurista, mas dos advogados, tem dificuldade de compreender isso. É o de fazer a leitura crítica do texto. Eu posso mandar o texto para vocês aí daqui a pouco. Eu mando no arquivo o texto da lei e os textos dos comentários e o próprio texto da Receita Federal que trata dessa questão aí. Mas isso aqui, é por isso que eu pedi para a gente ver o estatuto, porque na medida que a gente vai lendo o estatuto e vai percebendo que o estatuto foi construído para formar uma cooperativa de professores e professoras que tem por finalidade prestar serviços educacionais a outras instituições de ensino superior ou não, que podem ser cooperadas. Atende exatamente a isso aí. Certinho? Ok. Tá. Peraí que o Renan está chamando aqui. Oi. Ei, estão conversando ainda? Ah, claro. Começou agora. Chegou todo mundo atrasado. Me bota no grupo, então. Não, não estou no grupo, não. Estou na sala. Mas eu não estou conseguindo te ouvir. Ah, estranho. Estou gravando tudo. Não, não. Eu sei, mas eu não consigo te ouvir. Não sei por quê. Vai falando, então. Deixa o Skype perto. Está aberto. Professor Marinete? Professor? 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 Oi, professor? Oi. Desculpa, o Renan entrou aí. Tem que botar ele num grupo aí. Vou fazer um grupo no Skype aí. Vou desligar e vou chamar para fazer um grupo. Dá licença um instantinho. Dá licença um instantinho. Dá licença. Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Eu já criei, mas ela não está conectada no Skype Então, eu estava falando com ela agora Para mim, ela parece desconectada Só pedi para ela conectar Oi Magnete 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 Marinhete Sabendo que Magnete Marinhete O Marinhete Agora ela entrou Agora você pegou o nome dela errado Agora você tirou Tudo bem Marinhete Deixa eu ligar de novo pra você, peraí. Oi. Magnete? Oi professor. Aê Renan, vamos continuar? Desculpa aí. Então, voltando aqui, professor, contabilista Everaldo. Esse fato desqualifica a proposta ou a orientação que dizem que não pode ser. Porque é um ingresso, a possibilidade de ingressar em uma cooperativa, a pessoa jurídica, ela tem que ter os mesmos objetos. Certo? Então, vamos lá. Aqui, no parágrafo 4, diz lá o seguinte, para todos os associados, dentro de suas competências. A gente tem que qualificar isso. Porque não pode deixar livre, assim, a frase. Certo? Não está aparecendo? Não está aparecendo? Dá um tempinho, dá um tempinho aí para poder aparecer, porque ela tem que aparecer. Está aparecendo aqui na minha, vai aparecer para a senhora aí. Hein? Está o quê? Está aparecendo aqui no Renan. Não, agora vê aí. Não está mudando? Não está mudando? Agora? Ok, ok. Isso. É porque leva um tempinho para propagar. Bom, então, nós estamos lendo aí o parágrafo 5º desse artigo, que é o capítulo 2, artigo 2º. Certo? Comentário está ali do lado. Aqui nós temos direitos, deveres e responsabilidades. Poderá ingressar na cooperativa qualquer pessoa que se dedique à atividade especificada, ótimo, desde que subscreva quantas partes. porque senão a gente deixa muito aberto. Aqui foi onde eu falei com vocês, a comissão de ética e o núcleo central. Quer dizer, esse texto aqui, comissão de ética, núcleo central, a gente coloca ele logo lá em cima para dizer, a cooperativa será gerida por três conselheiros, um núcleo de ética, uma comissão de ética, um núcleo central e depois, cá onde ele está aí, deixa ele detalhando do jeito que o senhor colocou aí. Certinho? Certinho. Então, sugere colocar logo no início, né? Logo no início, não precisa colocar tudo isso. A cooperativa será administrada por meio de um diretor-presidente. A nomenclatura que estiver lá tem que estar no resto do texto, né? Um diretor-presidente, ou então um diretor-executivo, ou um núcleo central, uma comissão de ética, seja lá o que for. Mas aí tem que estar lá em cima, porque facilita o que a gente vai encontrar para baixo. Certo? Vamos lá. Aprovada pelo candidato sobre esse artigo. Então, nesse estatuto, juntamente com o diretor, assinará o livro de matrícula. Quer dizer, aqui nós temos que dizer em que artigo está descrito isso. Eu tenho que imprimir o documento aqui, né? A gente tem que imprimir, porque lendo assim é mais difícil. E ver qual é o artigo que menciona isso, para poder eu lançar logo aqui nesse parágrafo 4. Da mesma forma, tá entendendo? No artigo tal. Compreendeu ou não? Entendi. Fazer uma situação logo no artigo, né? Isso. Para poder ficar mais fácil. Bom. Aqui, é. São direitos dos associados. Isso aqui é muito sério. Apesar de estar em vermelho aqui o que o senhor colocou e tal. Mas vamos fazer uma observação. Ah. Esse aí... Ele está alterando alguma coisa isso aí. É. Mas vamos pensar aqui, ó. A pessoa associada terá direito a... Observa que isso é direito. De acordo com o artigo 28 da Lei das Cooperativas, do Código Cooperativo. É. Tem que ter isso aqui. Além disso que o senhor colocou aqui. Tem que ter ali fundo de reserva destinado a reparar perdas. Certo? Já não precisa colocar que ele é constituído por 10% aqui. Certo? Mas tem que mencionar. Fundo de assistência técnica. É. E poder... O último item aqui. É. Poderão ser criados outros fundos, tal, 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 tal. Esse parágrafo, esse comentário que está aqui, ele deve ser enxugado e colocado aqui. Além de tudo isso que o senhor colocou aqui. Ok. Certo? Alguma dúvida aí? Não. Não, tranquilo. Agora, com relação à... A educação mesmo. Colocaríamos... Em que lugar aqui? Não. Colocaria assim, ó. O associado tem direito a... Fundo de reserva destinado a reparar perdas. É. Fundo de assistência técnica, educacional e social. E... Aí entra tudo isso que o senhor colocou aqui. E lá no rodapé, entra assim. Além dos previstos... Parágrafo único. Além dos previstos, igual está aqui. O parágrafo único seu aqui diz respeito ao texto que está descrito aqui mesmo. Eu gostaria que tivesse dois parágrafos. Parágrafo 1 e parágrafo 2. Tá? Ok. Certo? Bom, vamos para a frente aqui. Aqui tem um lugar, no artigo 8º, que o associado responde subsidiariamente pelos compromissos. Tá? Então, isso aqui é uma questão nova. É do novo Código Civil. Não é passível de doutrina ainda. Mas tem que estar incluída. Ótimo. Tá? Beleza aí. Só que nós precisamos trabalhar sempre se a responsabilidade é ilimitada ou é limitada. Entendi. Entendi. Compreendeu? Observa bem o que é que o senhor aproveitou aqui. O Código de 2002. Diz que o associado responde subsidiariamente. Tá? Certo? Só que o próprio artigo 1095 do Código Civil, ele tem que, ele explica, ele pede que, de acordo com a lei, seja indicada se a responsabilidade é ilimitada ou é limitada. De acordo com o que eu coloquei no comentário aí para os senhores. Entendi. Entendi. Certo? Então, isso aqui é uma decisão que eu posso emitir uma opinião. Mas sempre vai ser de acordo com o grupo que vai formar a cooperativa. Na minha opinião, isso não é um parecer, é que a responsabilidade seja ilimitada. Por quê? Porque permite que ela seja criada sem o capital social. Entendi. Tá? Se eu colocasse ela ilimitada, isso aí não vai inibir de repente. Vai, vai. Vai. Toda, até a própria redação do artigo aqui, já inibe. Porque o senhor concorda comigo que nem toda gente entende que os compromissos é até o valor do capital por eles subscritos. Quer dizer, todo mundo quando lê aquilo ali, entende que é responsável por todas as despesas, tudo que gera na cooperativa. E não é isso. Isso aí é uma responsabilidade mínima diante daquilo que representa o poder da cooperativa. É verdade. Tá? Imagina o senhor que eu vou me responsabilizar por dois mil reais numa cooperativa que tem um poder de negociação de quinhentos mil reais. É muito pequeno. Concorda comigo? Concordo. Eu não teria problema nenhum de assinar isso. Agora, evidentemente, alguém que leia isso aí e que tenha em casa um aprendiz de feiticeiro, um advogado, alguma coisa, vai dizer, não. Não. Compreendeu? Compreendi. Então, é por isso que quanto mais clareza tiver nesse texto, é melhor e dá mais transparência. Por isso que eu acrescentaria aqui, o associado responde até, aí bota aqui, até o limite que eu me interesse, que é de total, tá? De tudo. Ou então digo só até isso, como é o caso da responsabilidade limitada e da ilimitada. Então, aqui, onde o senhor botou parágrafo único, seriam também dois parágrafos. Parágrafos. Você tá marcando aí, né? Não, nós estamos marcando aqui. Tá. Compreendeu a minha preocupação aí? Entendi. Bom, aqui, vamos agora ao parágrafo. Senhor? O senhor botaria o primeiro e o segundo, né? Sim. Aí seria. Esse é o parágrafo. Isso. O artigo oitavo teria dois parágrafos. Ok. Certo? Bom, é, é, o parágrafo único do artigo 9, diz lá, os herdeiros do associado têm direito ao capital, blá, 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 blá. É. Bom, isso também é uma inovação do Código Civil. Verdade. Tá? Mas o senhor há de convir que no mesmo texto que o senhor colocou aqui, nesse mesmo estatuto quem fez, nesse momento aqui, diz que tem direito. Lá na frente ele vai dizer que não tem direito. Isso é preciso estudar com mais carinho, tá? É, é, a transferência é possível ao herdeiro se esse for também associado. Tá? Isso é garantido mesmo no Código Civil antigo. Sim. Agora, no Código Civil novo, diz assim, a cota é transferível, não é, pode ser feito, que pode ser transferida, tá? Mas eu prefiro trabalhar com a frasezinha adicional ali no parágrafo único. Os herdeiros do associado falecido têm direito ao capital realizado e demais créditos pertencentes ao extinto, desde que também associado à cooperativa. que ele venha a ser do hospital para cima, né? Não bota nem que venha, desde que associado, porque para associar, o cara morre hoje, eu posso fazer a associação do cara com 20 dias antes. Não pode, não quero nem, vamos pensar assim, não há necessidade de ser tão puro assim, né? E também não é prudente colocar que ele venha a ser, que senão vai dar margem de dizer que já está fraudando na redação. Verdade. Compreende? Então, o melhor, a frase melhor, é desde que ele esteja associado à cooperativa. Entendi. Certinho? Pode até estar devendo a cooperativa, mas não importa, né? Não é. Aí é uma questão nossa, interna, dos cooperados. Certo? Bom, então aqui, essa parte é grave, viu? Isso aqui é sério, porque o cartório aqui de Vitória não passaria esse artigo assim. Mas aí pode passar e compromete a gente, né? Certinho? Certinho. Eu quero voltar um pouquinho na análise desse estatuto em duas situações. Observe bem, o que eu estou fazendo, o que nós no Haiti que estamos fazendo, analisando esse documento de estatuto, é, vamos chamar assim, é um ato de boa vontade, porque a gente não está emitindo um parecer, não está formalizando essa consulta. Se for para fazer essa formalização de consulta, para arquivo aí e tal, a gente tem que fazer um documento próprio para isso. Compreendeu o que eu quero dizer? Eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer essas exposições. Agora, essa exposição que eu estou fazendo aqui com vocês, ela, apesar de ser prova em juízo, ela não é um parecer formal que pode ser usado para fundamentar uma decisão no futuro. Então, vamos imaginar, ah, morreu um herdeiro aí, morreu alguém, o herdeiro requisitou os seus créditos e tal, e não quer se filiar à cooperativa por causa daquela cláusula, a oitava lá, aquela dita cuja, que... E aí ele vai arguir isso em juízo. Para que vocês tenham... E a responsabilidade é ilimitada, né? Isso, exato. Para que vocês tenham isso aí, com um parecer no qual entre minha OAB, meu nome de jurista e tal, é preciso formalizar num documento separado essa consulta, certo? Então, eu posso fazer isso sem problema nenhum, mas é só para deixar isso bem evidente, que nesse momento que nós estamos vendo aqui, é uma situação, vamos dizer assim, é informal ainda, certo? Vamos lá? Mais para frente? Espera aí que o meu mouse aqui deu um pitch. Bom. Tá, dá normal ainda. É... Da demissão do associado. Bom, isso aqui é outro item grave, muito grave, tá? A demissão do associado será eliminada da sociedade quando, por ação ou omissão, fraudar o ciclo, blá, 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 blá. Tudo isso aqui tem fundamento, certo? Mas ela só é admissível existindo justa causa fundamentada. Entendi. Entendi. Não é simples. Eu estou falando fundamentada aí... Tem que abrir inquérito administrativo... Tem que abrir inquérito administrativo... E tudo mais. Isso, tem que abrir inquérito administrativo, abrir inquérito interno e, eventualmente, até abrir a queixa crime para que possa fazer, levar para a votação, para a decisão. E, depois disso, é que pode ser considerado. Então, eu fiz questão de colocar isso ali só para dizer para vocês que não é tão fácil assim eliminar. Isso. Tá? Eu não sei que negócio é. Nesse caso aí é igual um empregado hoje para ser emitido, né? É. Só que aqui ainda é mais grave, né? Sim, sim, sim. Tá? Estão falando no direito que ele investiu, né? É. Exatamente. Então, tá legal aqui. O regimento interno vai normalizar o processo de eliminação, beleza e tal. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui é onde eu pergunto no artigo 12. Esses núcleos, eles vão ser, de fato, constituídos. É isso mesmo que o senhor quer dizer? Pessoal, na verdade, eu penso que sim, né? A ideia foi essa, foi o imposto constituído. Porque esses núcleos só são obrigatórios a partir de 3.001 associados. Até 3.000 associados não precisa disso. É, mas o senhor vê que a gente não toma um ar precisão quando a gente chegar lá, a gente pode estar eliminando e, de repente, até fazer uma alteração lá na frente, né? Tá bom. O senhor vê que, olha, isso aqui, vamos tirar isso aqui, tá muito... Não, não. Para enxugar um pouco? Não, não é para enxugar, não. É para poder enxergar o futuro mesmo. Eu entendo que vale a pena deixar. Vamos deixar aí, tá? Só que, nesse caso, nós vamos ter que fazer o regimento junto com o estatuto, viu? Tem que correr depois para fazer o regimento. Exato. Tá? Bom, aqui tem algumas questões que a gente precisa afinar que não vai mudar muita coisa. Aqui diz assim, a exclusão do associado se dará automaticamente, no caso disso, 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 deixar de operar com a cooperativa por mais de 60 dias. É, é, observa bem, a lei diz 120 dias para a extinção da cooperativa, certo? Eu acho que é prudente a gente mudar isso aí para 120 dias, porque... A mesma data, né? É, para não criar... Por que que num lado é 60, no outro lado é 120? E ainda tem um detalhe, eu iria mais além. Eu iria... Porque nós vamos trabalhar com semestres letivos. Então, seria os primeiros 180 dias. É minha posição. Porque um professor pode ficar sem dar aula num semestre e dar aula no outro. Entendi. Para a cooperativa, ele teria prejuízo quase que nenhum. Sim, exatamente. A cooperativa não teria prejuízo nenhum com relação a isso. Não, tem não. É só mudar ali de 60 para 180. Né? Porque fica vinculado ao semestre letivo. Pode até mencionar, vinculado com o semestre letivo. Certo? Tá. Ok. Ótimo. Então, vamos para frente aqui. Diga. Quando pensou em ler 60 dias, não foi, de repente, pensando naquele associado que vem dando trabalho, assim, de maneira muito agressiva e intensa com a gente? Pois é. Mas aí, você vai ter que usar o inquérito administrativo mesmo. Não tem jeito. Tanto faz. Ele está, automaticamente, a exclusão, ela não tem sustentação no regime doutrinário do direito, tá? A não ser, nesse caso, que a própria lei da cooperativa já pode dar, servir de base, servir de fundamentação. A lei diz que as cooperativas ficarem inativas por 120 dias, ela pode ser extinta. Não é isso? É. Então, aí, nesse caso, a gente está pegando carona num procedimento do pacto cooperativo. Certo? Ok. Bom. Vamos deixar essa apresentação. Vamos. Agora, aqui, nós temos uma questão interessante. Você me pediu aqui que de uma distribuição maior, conforme aquela orientação, tá? Ótimo. Então, vamos lá. O capital social da cooperativa, eu botei no comentário lá, é composto do capital social, do fundo de reserva, do fundo de assistência educacional e os outros fundos e até mesmo os remanescentes das reservas que estão com aqueles nomes ali listados. Certinho? Ok. Então, cabe fazer, nesse enunciado aí do capital social, a mesma redação que está ali. O patrimônio líquido da cooperativa de educação COOFAP é formado por isso aqui. Ponto. Aí, entram aquelas cláusulas que você colocou ali. Artigo 19, certo? Sim. E aqui tem uma questão que eu gostaria de discutir também para ir ao encontro daquilo que a legislação já nos orienta. Diz a legislação que nenhuma cota pode ser superior ao salário mínimo. Certo? Sim. Eu entendi que aqui você está dizendo que cada um dos indivíduos tem que ter mil cotas partes para dar mil reais. E a cota parte é de um real. Concorda? Ok. É isso que eu entendi aqui. É isso que eu entendi. Só que eu pediria para facilitar a leitura daqueles indivíduos, é como se eu tivesse cinco anos de idade. Eu vou ler ali. É ilimitado a quarta parte, não podendo ser inferior a mil. Mas aí eu vou lá e eu tenho cinco anos de idade, ou então sou louro, ou a mulher é loura. E aí ela diz assim, poxa, mas a lei diz que é quinhentos reais, é um salário mínimo. Então eu gostaria que a gente trocasse essa frase ali, não podendo ser inferior a um salário mínimo vigente na época da subscrição. Tá. Compreendeu? Compreendi. Porque aí não bota número, porque não precisa atualizar número, e bota um salário mínimo vigente na época da subscrição. Certo? Mas aí nós iríamos fazer a subscrição com qual o valor inicial? Não, aí você pode colocar, não podendo ser inferior a um salário mínimo na época, e vamos fazer com mil reais, porque aí vai pro regimento. Não vai no estatuto. Tá, pra gente fazer essa distribuição das sobras, lá na frente, a gente teria que fazer a cota no valor de quinhentos reais cada uma? Não. Não. Pode. Eu sei, mas aqui eu, quando coloquei mil reais, dividir esse valor... Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Não há nenhuma, eu quero deixar isso bem entendido aí pra nós todos, o seguinte, não há nenhum empecilho em manter essa redação. Tá? Ela está correta. Só que ela exige, além da leitura, uma explicação pra algumas pessoas. O que eu quero é eliminar a possibilidade ou a necessidade de ter que explicar algo que está escrito. Então, eu sei que a dificuldade de fazer conta com valores fracionados é maior e tal, e isso vai causar algum trabalho adicional, mas eu acredito que é aquela história. Cautela e cauda de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, um pouquinho mais de trabalho. O que vocês acham? Como vai ficar a redação desse artigo 19, com essa alteração? O capital da sociedade é indeterminado e ilimitado quanto ao máximo. Não podendo ser inferior a um salário mínimo vigente à época da subscrição. Aí a gente pode colocar e dividir em tantas cotas. De mil. Isso. De um real. Aí daí pra baixo permanece. Ok. Daí pra baixo permanece. Ah, tá. Ok. Certo? Ah. Pois é. Entendeu? Então... Porque nas copas, se ele dividir por 500, né? O salário mínimo não pode ser um salário mínimo, mas o salário mínimo não pode ser um salário mínimo. não é maior, não tem que explicar nada, né? Mas, isso é uma sugestão que eu não vejo como sendo obrigatória. Certo? Oi? 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 Fernando. Eu acho que eles... Eles estão ativos ainda aqui. Mas entrou um outro Skype aí do ITIC? Ah, não tem nada a ver, né? A gente tava num grupo. Marinete? Deixa eu ligar pra todo mundo de novo. Pera aí. Pera aí. Oi? Tá chamando pra ela de novo aí. Tá ocupado. Oi? Ela não... Não. Tá aqui. Oi, Marinete. Deixa eu... Deixa eu chamar. Tá ocupado dela. Oi. 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 Vai demorar uns segundos pra voltar o texto do... que a gente tava vendo, hein? Que a gente tava vendo, hein? Mas... Mas... Vamos pra frente aqui. Voltou já aí, não? Ainda não. Eu acho que voltou. Mas ela não respondeu, não dá pra ouvir ela falando. Não, eu tô ouvindo ela falando. Ah, então tá. Pode continuar. Tá ouvindo, Renan? Tá, agora tá te ouvindo. Renan. Oi, tô ouvindo. O... O texto aí voltou? Não. O texto ainda não. Hum. Voltou? Peraí, tá voltando. É. 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 Na rocha. Vê aí. Nada aí. Peraí. Não, mas já tá agora aí. Não. Não, agora vai. Vê aí. Chegou, não? Não. Não, não tem nada. Pois é. Então vamos lá. Eu tô na página, no capítulo 5, né? E no item que fala da parágrafo 3º, a cota parte é indivisível e intransferível. lembra que lá atrás a gente disse que pode ser transferido é, então aqui a gente tem que tirar isso aqui certo certo vem não, nós podemos colocar lá como herdeiro como falecimento nós podemos, o código civil novo e nova na medida que permite transferir tá, se nós vamos usar o código civil novo não pode ter isso aqui aqui embaixo essa transferência aqui foi exatamente pra não entrar qualquer pessoa na cooperativa que a gente não quisesse né aí eu vou eu compro em nome de fulano eu compro a minha porta em nome de fulano e tal e transfiro pra um indesejado, por exemplo pois é esse é o fato que o código civil novo não tem sido aplicado em toda a sua extensão tá se nós aqui deixarmos assim nós temos que colocar o que você quer é prevenir o ingresso de sócios indesejáveis então é criar nesse caso aqui um regimento interno ó no caso de a mesma será executada no nível de matrícula a cota parte é transferível vamos botar assim a cota parte é transferível para terceiro desde que previamente aprovada em assembleia geral pra ir ao encontro daquilo que está lá atrás se nós eliminarmos lá nós podemos deixar isso aqui assim entendi mas lá atrás não tem como a gente tirar né professor na sucessão não tem como você fazer o que era antes ela não pode ser transferida nem para herdeiro tá porque se ela for para ser herdeiro nós temos obrigação de mediar da rádio adquirindo essas portas não pera um pouquinho pera aí vamos para frente aqui porque está tratado disso no estatuto lá tá pois é vamos deixar isso no momento certo lá essa questão aqui da cota parte é ser cedida ou negociada nós temos que fazer anota aí então que eu vou anotar aqui ver com carinho isso certo ok vamos para frente aqui aqui você coloca o seguinte a cofap poderá distribuir juros de até 12% isso aqui é bom eu tenho minhas ressalvas que eu gostaria de discutir com vocês consta na lei consta em tudo em qualquer lugar tá é mas quando você qualifica a responsabilidade de cada um como limitada ou ilimitada você habilita ou não a cumprir esse oitavo esse parágrafo oito certo sim então o que que a gente precisa saber com com clareza eu preciso de mais um pouquinho de tempo eu fiz algumas consultas para ver como é que isso se trabalha tá e preciso de mais algumas horas para dizer se nós devemos manter isso aqui criar porque aqui você disse poderá distribuir poderá é um algo gerúndio é o futuro então se não está prevista a distribuição talvez seja prudente a gente eliminar isso aí e criar um outro meio pode dizer isso aí quando colocando assim foi pensando exatamente para deixar a distribuição da da assembleia para a assembleia dar sim a direção ótimo mas de qualquer maneira antes de estar no estatuto porque isso aqui pode ser é objeto de regimento não precisa estar no estatuto se puder eliminar alguns itens que são importantes no regimento em detrimento daqueles que estão no estatuto é melhor para nós certo bom ó eu pensei exatamente que eu deixaria essa sobra para a discussão em assembleia se a assembleia decidir vão distribuir vão ou não vão ficar à disposição da GO pronto é o que o que conclui o que me preocupa aqui é o seguinte é em linhas gerais para caracterizar ato cooperado para caracterizar isenção tributária uma série de questões no âmbito do fisco a distribuição das sobras é diretamente proporcional à expressão econômica das operações do sócio para que não haja remuneração do capital que não é objeto do do da cooperativa concorda comigo concordo então a receita federal tem se pronunciado e ela tem um parecer normativo de 1980 que é proibido o pagamento de juros sobre o capital nos casos em que as cooperativas não apuram sobras e por que que ela diz isso ali você já disse caso haja sobra mas a sobra você sabe que ela é tributada de maneira diferente é se ela for fora do fora do isso né é certo então a gente tem que ter isso aqui é uma faca de dois legumes como dizem aqui né precisa ter cuidado a gente precisa ler com muito carinho isso aqui e ler essas duas resoluções e essa a própria lei né de 71 pra poder a gente dizer se vai colocar isso no estatuto ou se vai fazer isso num regimento é só isso que eu quero que a gente pense nesse caso aí tá aqui tem uma questão seguinte não havendo coro pra instalação da assembleia há três convocações se assim não houver coro será admitida a intenção de se dissolver a sociedade eu não compreendi isso não sei o que quer dizer isso não vou fazer redação não ficou feio isso aí ficou bom não tá então depois a gente rever o que que é que você quis dizer com isso aqui é eu quis sei lá o meu pau de água é foi exatamente pra dar uma motivação as pessoas pra irem à cooperativa pra irem às reuniões ah tá tudo bem vamos pensar nisso aqui de outra maneira que eu não tinha compreendido qual era a intenção disso aqui então deixei ali pra gente dar uma olhada ah uma observação nela aí já botei não compreendi ó vamos rever objetivo é atrair para as assembleias certo ok é então tá então vamos que aí a gente vê uma redação que caiba ali bom nós temos no item o artigo 28 tá vendo aí tá aparecendo tá qualquer associado poderá convidar pessoas de seu convívio para assistir a assembleia geral desde que solicite essa palavra não pode ter aí porque a assembleia é pública ele pode ser e não pode pedir autorização ele tem que dizer que desde que haja espaço físico a gente pode usar uma série de outros outros textos tá eu sei mas não pode seria seria extensivo apenas aos sócios não não pode limitar porque as pessoas a assembleia geral ela é pública então quando é é tá então isso aqui mais embaixo já 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 terão espaço reservado não se permitindo os meus direitos de voz e voto pois é mas aqui você disse que ele antes de ir para assistir ele tem que pedir autorização não pode colocar por exemplo desde que haja desde que comunique e haja espaço físico é seria melhor ficar assim é isso tá então é só isso aqui embaixo está perfeito não tem nada de mas ali é problemático tá é não o dia está falando que é mais grande é pouco cochila da soma é aqui está aqui é é pré-escreve no artigo 7 lá do artigo 31 no parágrafo 7 prescreve em 4 anos a ação para anular as deliberações da assembleia viciada de erro dolo fraude ou simulação né observa bem isso não é prudente colocar no estatuto porque um dos feitos do código civil é que não prescreve é é nunca a possibilidade de alguém é arguir erro dolo fraude simulação a fraude a simulação o erro não prescreve nunca então nós não podemos fazer legislação nem no regimento não é prudente pode até fazer mas não tem valor é é jurídico algum essa frase aqui tá aí não tem nenhum tá nesse caso aí pessoal foi pra um assunto já foi tratado já foi resolvido em assembleia e aparece uma cabeça de bagra lá na frente e ressuscitar um problema que já foi assim resolvido entendeu é mas aqui você 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 pode eliminar então essa frase aqui viciadas de erro porque se ela é viciada de erro qualquer tempo qualquer um pode abrir entendi entendeu então não pode persistir né é ela 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 seria eliminada daqui pra frente ó pronto eu já deletei ali tá vendo ali até aí beleza não tem problema nenhum ok daí pra frente aquilo lá já hein esse prazo ali poderia ser aumentar um pouco esses cinco anos aí não não pode deixa por dentro do mandato deixa porque você colocou o mandato de quatro anos eu pensei dentro do mandato pois é você colocou o mandato de quatro anos não é isso quatro anos é o limite máximo né então é é vamos deixar de acordo com o mandato lá de quatro anos ok tá certo bom vamos lá é o dia esse essa caixa do comentário aí pra não depois a gente voltar a achar que tem que ser mexido não entendi tirar a caixa Isso, porque depois a gente acha que tem que mexer outra vez Não, não, mas aqui Eu já tirei aqui pra mim Não apareceu aí pra você ainda não? Já foi, se eu deletou aqui Então Não, mas vai aparecer aí Que eu deletei o comentário Isso, isso, exato Tá Ok Bom, vamos lá Aqui a cooperativa Ah é, isso aqui é o que eu perguntei a vocês Será que é interessante? Porque só é preciso Que tenha 3 mil associados Ou que os associados Estejam a mais de 50 quilômetros da série No caso aí vai ter gente a mais de 50 quilômetros Eu concordo com isso Então vamos manter isso O que é que são as pessoas? Isso é um caso muito extremo, né? Colocar aqueles Os delegados Pra representar 10 por 1 Eu acho assim Se quer ter trabalho Pra poder administrar isso aí Porque cada uma dessas sedes Subsedes Vai ter que ter regimento Vai ter que constar Tem que planejar o que elas fazem Eu acho que vale a pena Se tá todo mundo com disposição pra fazer Vale a pena fazer logo Tá? Porque primeiro Pelo seguinte Nós aí vamos ter gente Com mais de 50 quilômetros de distância É, isso é verdade Nós vamos ter Então Mesmo que não tenha 3 mil associados Nós vamos ter gente Com mais de 50 quilômetros Então vale a pena ter Eu Agora A gente já sabe que é Mais trabalho Pra planejar O que que faz Cada um desses Desses Diretores Dessas E tem que fazer Aí do lado A gente tem que imprimir isso E fazer do lado Uma relação dos nomes Dos títulos Pra não haver confusão No estatuto Certo? Esse 50 quilômetros É determinado por essa lei É, é É isso aí Terminado esse 50 quilômetros Se não depois tem que ter Exatamente Só que o Vitor mora 80 quilômetros Pois é Pois é, não Não sou contra criar não Eu só estou dizendo o seguinte É Poderia colocar todo mundo Na ata De criação da cooperativa Como residindo aí Aí é questão de fraudar, né Vamos ser bem francos Mas na verdade Exige a necessidade Existe a necessidade Porque tem mais de 50 quilômetros Então vamos considerar isso certo Tá bom? Até pra depois lá na frente Não ser problema Pra um registro Isso, exatamente E outra questão importante Aí o que a gente tem que fazer É Esse núcleo de desenvolvimento regional Diretoria regional Que que tem cada um desses Quais são os cargos Que tem cada um desses indivíduos Né E Esses cargos vão ser remunerados Não vão Aí a gente tem que trabalhar Com muito cuidado nisso aí Sumiu aqui de novo na tela Eu sou Sumiu? Sumiu Não tem nada aqui mais não Tem só a sala aí Mas o documento não tá não Ué A internet aí é lenta, né Nós tô com a Vivo 3G ainda Hein? Pera aí que eu vou ver Como é que tá aqui Não, tá aqui na tela ainda Não, deixa quietinho que volta Tá Tá Então nós falamos disso aqui A gente Voltou? Não Ainda não Bom Aí nós temos Vamos manter isso Depois só temos alguma coisa pra estudar Lá É Da diretoria Voltou aí não? Não Não, no capítulo 10 Eu vou adiantando aqui pra ver se volta Tá Duas Algumas considerações eu quero fazer aqui O mandato é de 4 anos mesmo, não é isso? 4 anos Não quer fazer de 2, não, né? É pouco É pouco, né? Pra um caso quase de família É Tá bom Vamos deixar os 4 É Deixa eu Eu tinha feito um comentário aqui Deixa eu excluir Pronto É Aqui vocês colocaram assim No artigo 50 A diretoria se reúne ordinariamente Uma vez por mês Certo? Sim É muito É traço muito curto Pouco, né? É, muito curto Muito curto É Pelo amor de Deus Aí Se a gente mantiver aquela redação lá De 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 Não havendo quórum Vai ser dissolvida E botar isso aqui Você já tá dando atestado de óbito Não nascer Não nascer Verdade Então muda isso aqui Pra trimestral Pelo menos Trimestral É Ou anual, né? Uma vez Eu faria uma vez por ano Mas Uma vez por ano Mês de março ali Isso Então já mudei lá Nós perdemos de vez Hein? Tô mandando outra chamada Voltou aí a tela? Não Não voltou Poxa vida Ah, você tava recebendo e-mail aí, né? Não Ah, escutei o plim-plim do e-mail Não foi que não É aí O senhor não ia recebendo aí, hein? Eu não Porque eu tô com o correio desligado Bom Vamos fazer aqui o seguinte Outro item curtinho também Os membros da diretoria Durante o mandato Poderão se licenciar Sem direitos honorários Pelo prazo máximo De 30 dias Consecutivos Ou alternados Vai haver honorário Pra diretoria? Pessoal, a princípio A princípio É Quando coloquei lá Pra ver uma maneira De estar remunerando A diretoria Foi exatamente Aquilo que a Marané Que falou lá no início Ela queria Eu quero ganhar dinheiro Com a coisa, né? É E aí Eu não sei Se seria prudente Isso aí, né? Não É prudente Se vai pagar alguém Tem que constar no estatuto Se não vai pagar Também tem que constar No estatuto Tá? Então É Se vai pagar O prazo de 30 dias O prazo de licenciamento Consecutivos Ou alternados É É Esse prazo Eu preciso dar uma estudada melhor Tá? Eu vou colocar aqui Certo? Ok Eu pedi Que era um prazo maior Pra estudar isso Porque de fato Eu não consigo É Definir Antes de ter tido Essa conversa com vocês E não consigo também É Definir agora aqui Tá? O Swatch Ah tá Você vai estudar isso aí Vou estudar Mas se vai pagar Tem que constar no estatuto E tem que ter o prazo de afastamento Permitido Se não vai pagar Sim Quando eu pensei Na 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 Literal A pessoa Tá na Na Linha de frente Se tiver Uma Recumeração Seria bom Claro Não Não sou Conta não E ninguém é Conta mais Tá bom? É só Pra escrever Direitinho Certo? Bom Aqui nós temos No artigo 52 O cargo de membro Da diretoria Será considerado Vago Com registro Em ata Se ocorrer Alguns dos fatos Um dos fatos Que você listou ali É a ausência Por mais de 30 dias Ou duas reuniões Consecutivas Bom Agora que você mudou Que nós mudamos Pra uma reunião Por ano Por ano Sim Já é válido Manter isso Da forma como Estava Já não Tinha sentido Manter isso Então eu vou Excluir esse comentário E deixo como está Certo? Ok Bom Professor Manda um convite De novo Porque a gente não Tá podendo acompanhar As suas alterações Aí no arquivo A gente não tá vendo Mais? Pode ser? Pode Não tá vendo mais não Ih É mesmo Peraí Tenta de sair Do sistema Professor Não Tá aqui Vê se chegou Aí Ainda não Você mandou pelo Skype Né? Não, não Ah, você não tá na sala De reunião De conferência Não tá Tô vendo você Ela caiu Completamente Pra gente não tá aparecendo mais A sala A sala não tá não? Não Sumiu Tá aparecendo você aqui ainda Com Mara Não Pra gente Ela sumiu completamente Então vou mandar Entra naquele mesmo lugar Que eu te mandei no Skype Ok Só entrar Que vai cair lá Não Como nós tivemos que reiniciar o Skype Sumiu aquela informação Já procurei Ah, então já vou mandar Peraí que eu já mando agora Já tá aí Renan Oi Você tá conseguindo ver o estatuto aí? Agora Eu tava vendo Tá Agora deixa eu só conferir Deixa eu voltar pra tela lá Tá Pô, tô vendo Ótimo Então deixa ela ver lá também Agora Agora você tá mostrando o Skype pra mim Não, é porque Eu entrei e saí Mas Mas só aparecer Isso Pois é Bom Aqui Entre as atribuições Aqui é uma questão Cadê o contabilista? Tá aí? Tô aqui Aqui é pra nós Você Você pode reduzir a tela De chat Pra poder ver a tela do texto Maior No seu computador Só clicar na setinha pra baixo E pode também mexer no zoom Do lado direito superior Você pode diminuir o zoom pra ver mais a página Tá Não Aqui tá boa Tá com uma visão boa Bom Bom, então vamos lá Aí tem o item P Escolher, escolher a agência publicitar Casa E principalmente Nesse caso de educação Elas são obrigadas a licitar Aquisição De bens e serviços Ah é? É Tá 866 É Não digo 866 Tem aí Outras técnicas de menor preço Pregão eletrônico Carta convite Mas a gente Já deu o kick aqui Já deu o kick, né? Ah já Viralbi Vamos mexer em sinal É Mas é Se tiver dinheiro Do estado Se você receber Um Um único curso Pago pela prefeitura Você vai ter Pode ser Não é que vai ter Pode ser Arruída a necessidade de licitar Tá? Agora tem uma questão importante A vantagem disso As cooperativas Com receita anual De até 2 milhões e 400 2 milhões e 400 mil Elas tem preferência Na contratação De É Junto aos órgãos públicos Então é uma mão Lava a outra Certo? É Tem vantagem, né? É Eu vou melhorar Essa redação aqui Pra poder Não 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 ficar tão ruim assim Tá? Ok Então vamos pra frente Aí nós só temos aqui Ah, já mudamos ali Uma vez por ano Já vou mudar logo Lá Onde eu tô mexendo No artigo 67 Certo? Vamos pra frente Aí tem os núcleos Vai manter do jeito que tá Porque não tem problema Ah, tá aqui Bom, isso aqui É pro contabilista aí Nosso contabilista Eu fiz uma observação É É Sobre as operações Da sociedade E aí É Você trabalha com esse texto Aqui do lado E com essa fórmula Que tá aqui De equação patrimonial Pra poder facilitar Qualquer É É Dúvida que a gente tiver Nesse caso aqui Eu ajudo Eu trabalho com você aí Pra Pra poder entender O que que é ato cooperativo O que que não é ato cooperativo Onde é que entra O resultado positivo Da avaliação de investimento Que vai remunerar Aqueles 12% lá de cima Lembra disso? Lembro, lembro Então isso aqui É um ato Que a gente tem que trabalhar junto Pra poder É Fazer a coisa E fazer a redação Da melhor maneira Se vai manter Aqueles 12% lá em cima Entendi Se não vai Aqueles 12% Isso Aqueles 12% Que vocês É Pensaram Em remunerar O capital Sim Exige que A operação Da sociedade Na apuração De balanço Na apuração De resultado Seja dentro Dessa fórmula Que tá aqui Ok Tá Porque não existe Passivo a descoberto Sim Sim Compreendeu? Então isso aqui É Vamos pensar assim Vai manter os 12% lá? Ótimo Não mudou nada Aqui embaixo A gente trabalha Melhor Esse item aqui de baixo Pra poder A gente Fazer a contabilidade Corretíssima Tá Posso passar pra frente? Pode Pode É Bom A cooperativa Deverá ter os seguintes livros É Eu gostaria Que a gente colocasse aqui É Registrados Eletronicamente Por meio Por meio Do aplicativo XYZ Pra não ter livro impresso Compreendeu o que eu quero dizer? Entendi Nós já fazemos isso Hoje nós já fazemos isso aqui Nosso escritório Ah E nós já fazemos Essa autenticação Eletronicamente Pois é Então Tanto no comercial Quanto no estado Se tiver Se tivesse Ótimo Livros Nós já também Já fazemos tudo Via Via eletrônica Então vamos colocar Uma frasezinha aqui A cooperativa Deverá ter os seguintes Livros eletrônicos Ok Pode ser Não até não Já mudei aqui Tá Porque No caso de cooperativa De entidades desse tipo Eu acho que até na empresa Também Precisa indicar Qual é o tipo de livro Se é físico Ou se é eletrônico Eu acho que precisa É Eu disse Tem Mas Porque É porque você colocou Aqui no parágrafo único Eu vi aqui Que tá lá É facultado A adoção Isso Mas Eu prefiro Colocar isso Já em positivo Os livros São eletrônicos E pronto Esse Lidmatrix Aí no caso Ele ir inclui também De maneira eletrônica Claro Tudo eletrônico Acaba com esse negócio De papel Ah Ok Tá Vamos pensar Então tá aqui mudado Aqui É A dissolução E a liquidação Não tem nada A A A declarar Você tem o direito De destinar O bem Residual A quem você queira Então você destinou Aqui a central Ou federação Não tem problema nenhum Está dentro da Né Sim E E o capítulo Aqui É 18 Está tranquilamente Organizado Não tem problema nenhum No que diz respeito Ok O que nós precisamos Aí eu quero pedir pra você É o seguinte Por exemplo O capítulo 17 Artigo 89 Aí você coloca ali Em número romano O 1 O 2 Não é isso? Ah Depois lá em outro lugar Você coloca O A O B O C Coloca A B O C Então Vamos padronizar É É É Vamos padronizar isso Não é E nesse caso O que é que é Que nós precisamos Tratar Considerando Que o estatuto Está Perfeitamente Capaz De ser Ajustado Para atender A os fins Que se destinam Primeira questão Nós vamos Melhorar Essa redação E vamos Submeter A procuradoria Regional do trabalho Está de acordo com isso? Perfeitamente de acordo Ótimo Segunda questão É Depois do Depois do Do parecer da procuradoria regional Do trabalho Nós aí fazemos Igual você botou naquele artigo lá A gente não volta mais nesse caso Porque já está Mais do que Definida a proposta Concorda? Concorda com isso? Concordo Bom Agora eu vou pedir para vocês o seguinte Eu preciso Lá no Emec Eles me mandaram Um pedido urgente Para que eu consiga No curto prazo E o curto prazo deles Foi até o dia 15 Agora Tá E volto a dizer para vocês Nós já poderíamos ter feito isso É o que eu vou listar para os senhores aí Mas na medida em que não foi feito até agora Vamos fazer um esforço adicional Para atender o Emec Naquilo que eu vou passar a declinar agora O estatuto está fechado Essa estrutura aqui gente Beleza Então eu vou passar Eu vou passar Vou abrir o E-mail Endereço de E-mail E vou abrir aqui O O que veio de lá para mim O E-mail O E-mail Cheguei Marinete Oi Marinete Você está vendo aí É É Você está vendo aí Uma tela cinza? Estou vendo Está vendo? Estou Uma tela cinza Ótimo Então gente O Emec E nós precisamos Urgente De que? Dos nomes dos professores E dos currículos Em caráter definitivo E o que que significa Em caráter definitivo? Que eles estejam Eu vou anotar Como? Você vai mandar para mim No meu e-mail Não O professor Renan Professor Renan O senhor está aí me ouvindo? Sim Eu mandei para o e-mail Do senhor aí Não foi? Mandei para o seu e-mail É Isso que nós vamos ler Agora aqui Certo? E eu fiz um pedido Para você Manda para o meu Eu fiz um pedido ao Renan Associar isso ao projeto pedagógico Certo Eu preciso em caráter Definitivo Do nome Razão social Da mantida e da mantenedora Agora hoje eu tenho É quando eu recebi Quando eu fiz isso aqui Quando a gente estava escrevendo isso Quando eu pedi E eles me pediram isso Ainda não tem lá no Emec O estatuto com esse nome Que está aí Certo? Por isso que Então nós só temos Tanto o mantenedor Que é o MPA É isso? Isso Agora que nós temos COFAB COFAB Isso Então eu já vou Atender esse quesito Aqui agora Não tem problema nenhum É Agora o que a gente Precisa estabelecer Aí eu não sei Como é que ficou É A indicação De quem iria Me fornecer A infraestrutura física O detalhamento Das salas de aula Biblioteca Eu sei que está faltando A breve histórica Da instituição de ensino Se nós vamos usar Como já existia Uma instituição de ensino Que era gerida Por esse corpo Que está formando A cooperativa Em parceria com o outro Ou Se nós vamos dizer Não existe nada Isso é um sonho Da professora Que está se concretizando agora Como é que você expressa? Um sonho Não Eu penso Eu conheço já lá O Lula da Faculdade de São Mateus Eles começam A partir dessa história Do sonho Porque eu não posso contar Uma história De uma IES Que não existe Não Mas poderia colocar A história da IES Que é associada Não da IES Mas de uma instituição De uma organização Que é associada A uma instituição De ensino superior De São Mateus Não vem ao caso Poderia até fazer isso Mas eu concordo Que não é prudente Vamos para frente Aí escreve Essa pequena história Isso Ótimo Bom A infraestrutura física Professor Renan Quando vocês estiver Quando vocês estiverem lá Professor Fernando Só um minutinho Essa história Quem vai escrever Sou eu Ou é o senhor? Eu gostaria Eu gostaria Que a senhora escrevesse Pelo menos Para me dar O norte da história Porque eu aqui Como diz o seguinte A senhora conta A verdade Que a mentira Eu invento Como o Rubino A Adriana me chamou Aqui? Eu gostei Fala aí professor A Adriana me chamou Aqui Eu viajei Na maionese A senhora me conta A verdade Que a mentira Eu invento Professora Marinete Isso aí É um texto Dao Periano Como? É um texto Dao Periano Ah tá A Adriana Está me informando Aqui Que nós temos Aqui já Alguma coisa Já começado Escrito Alguma coisinha Assim Quando nós Iamos montar Os cursos técnicos Nós já começamos A fazer alguns projetinhos Era que tem Aqui A gente vai resgatar Tá Então é isso Que a gente precisa Eu estou com mestrado Até no meio Da cabeça Estou preparando Para o dia 7 Estar indo Para Buenos Aires Vocês vão ficar Todos na praia Eu vou ficar Na Buenos Aires Trabalhando Que praia Mas que jeito Vai falar também Tem que passar Uns dias Em Buenos Aires Pois é Bora Professor Renan Então Essa infraestrutura Física O detalhamento De sala de aula De biblioteca De laboratório Das instalações Administrativas Da sala de docente Da coordenação Área de lazer E o resto todo Eu preciso disso Não tem mais jeito De esperar Aí Professor Renan e Fernando Ontem eu tive uma reunião Com o dono do prédio Aqui Ele falou Que eu posso fazer O que for preciso Que não tem problema nenhum Então vamos tomar Uma decisão aqui E ficou faltando A gente conversar Sobre isso Quando eu estive Aí em Pinheiros Nós tínhamos Em mente Uma Trabalhar Um projeto Pedagógico Pra contemplar De 40 A 50 Alunos Por sala Professor Renan Professor Renan Me dá um segundinho Aqui Só pra pedir O seguinte Continua explanando O que está escrito Nesse e-mail Até o ponto Que o senhor achar Que deve fazer Aí a exposição Depois encaminha Pra ela E eu vou ficar ouvindo Pra poder o senhor Porque eu pedi Pro senhor fazer Assim Não é que eu pedi Pra Estou cobrando É que é melhor O senhor fazer isso Que o senhor esteve lá Ver o que faz Esses dados aqui A gente precisa dele O quanto antes Tá bom Você continua falando Eu não vou falar Por enquanto Esse e-mail Então você não encaminhou Lá pra professora Marinetti Não, não, não Eu não encaminhei pra ela Encaminhei só pra você Você encaminhar pra ela Então pra ela poder Estar na mão lá E poder acompanhar Só um minutinho Tá Professor Fernando Oi Pode falar Qual é o prazo Renato Pra fazer isso É ontem É ontem O que é ontem Oi Renato Tá me ouvindo Professor Tô ouvindo Pode falar É pra quando Isso aí Eu posso Uma semana A gente Tá bastante atrasado Porque A gente precisa Acelerar isso Ao máximo Senão Daqui a pouco Até 2012 Fica comprometido Pra início Das atividades Eu acredito Que já O primeiro semestre Já tá um pouco Prometido Eu podia me ajudar Nisso aí Porque eu não vou Conseguir fazer Isso tudo sozinha Não Então Já saiu O e-mail Aqui da minha Caixa postal Verifique se tá Chegando aí Pra vocês Pra ter muita informação É melhor Que você tenha O e-mail Na tela Pra gente conversar Tá O Jim tá abrindo Aqui pra gente E o Jim tá abrindo Aqui pra empreender É Renato Pronto Mas eu tô aqui Na tela Professor Tá na tela Tá na tela Você tá conversando Vamos lá Por etapas Que preocupação Professor Renato Olha só Eu já falei lá atrás A minha preocupação Por que que essa faculdade Já nasceu Há cinco anos atrás Espaço físico Que no município Não tem Aí eu tô vendo Aqui um monte De coisa Aqui Será Que é que dá Pra botar um Eu gostei Do seu espaço físico Aí sim Você acha que dá Renato Pra colocar um curso De pedagogia Tá A questão toda É o projeto pedagógico Se o projeto É Disser que é Quarenta Cinquenta alunos O seu espaço físico Não dá Vai ter que fazer As reformas Que a gente comentou Tá E do jeito Que tá aqui Quarenta alunos Eu não vi espaço Nas salas Com alunos Pelo que eu contei É Trinta Trinta e dois Posso fazer Uma intervenção Aí 1,6 metros quadrados Pra cada aluno Então Com essa conclusão Que eu cheguei As salas atuais Que tem lá Não cabem Quarenta Cinquenta alunos É menos E as duas Embarque Nesse primeiro momento Nós precisaríamos De quanto Você precisa Você precisa De 1,6 metros quadrados Por aluno Uma sala de aula Com setenta metros quadrados Nesse momento O auditório Que ela tem No térreo Que ela está se referindo É que tem 100 metros quadrados Dá pra fazer Uma sala de aula ali Mas é Por ano Já são duas turmas Não é isso? É Por ano São duas turmas Então Duas salas Por ano Duas salas É Então Pra começar Nos primeiros Dois anos Quatro salas Esse tamanho O professor Fernando Falou De 60 metros Assim É Porque o Renan Nós não temos 60 metros Nós temos É isso que eu quero Voltar à discussão Existe um outro caminho O professor Fernando Você sabe bem Ele está tentando Aproveitar E utilizar O tamanho De sala padrão E aí Tem menos Dificuldade De aprovação Lá no médico O que a gente Pode tentar fazer É justificar Uma sala menor Para uma turma menor Tipo Duas turmas De 30 Em vez de Duas turmas De 40 Aí eu acredito Que você consiga Aproveitar o espaço Que você já tem Sem muitas mudanças Sim Duas turmas De 30 Tá Quem é que Quem é que está Anotando isso aí Para nós Por favor Para poder Eu ficar sabendo Nós vamos mudar Então o plano Para fazer É pedido De duas turmas De 30 É isso aí Deixa eu anotar aqui É bom Gravar Eu estou gravando A conversa Para depois Eu poder revisar Tá bom Ficou entendido Que é duas turmas De 30 Duas turmas De 30 Então tem uma sala De 65 metros Tem A sala Tem que ter No mínimo 48 metros quadrados Mais a sala O espaço Do professor Com 30 alunos Dá 1,6 Vezes 30 Né Dá 48 Metros quadrados Aham Mais o espaço Do professor Que é 15 Né professor Fernando É É Aqui embaixo Tem uma sala Aí professor Renan Oi Embaixo tem aquela sala De aula Que ela tem 58 14 metros E tem um auditório 65 Então nós já temos No primeiro ano Nós já temos Duas salas Em turma de 30 Alunos Eu acho que você tem Uma estrutura já pronta Aí para trabalhar Tem Isso Em turma de 40 50 Eu já acho difícil Vamos no primeiro ano Que a gente ganha Pouro para depois Está Né É Eu acho melhor Tá Então vamos para outro item Aí Pedagógico Professor Fernando É o seguinte Você pode Lançar a mão Do tamanho da cidade Que é O número populacional É baixo É De repente Investir Na qualidade Do ensino Quanto menor O número de alunos Por sala O professor pode Dar um atendimento Diferenciado Isso também Conta a favor Quando é uma turma menor E o O que conta Contra A despesa Né É Mas vamos para frente Está entendido isso aí Sala de docente Tem Tem Sala de coordenação Tem Tem também Ótimo Eu não tenho Que transformar tudo Tá O acervo Por área de conhecimento Livro Já tem alguma coisa aí Tem Tem Você tem isso Organizado Em algum arquivo Que possa ser enviado Só um minutinho Você já tem Já está sendo cadastrado Tudo Eu acho que até Sexta-feira está pronto Tem muita coisa De pedagogia Ei Outra coisa Os livros que eu tenho aqui São das duas faculdades Que nós somos parceiros Tem Aí tem que mudar carimbo Esses troços Tem que mudar tudo Né Não entendi a pergunta Como é que é Eu tenho duas faculdades A distância Sei Então aqui Esses livros que eu tenho São dessas faculdades A distância Com carimbo e tudo deles Eu vou ter que comprar mais Ah vai Posso usar Posso usar o deles Pode usar o deles Sem dúvida nenhuma Mas eu preciso Dessa relação de livros De obras Para poder não criar Aqui um projeto pedagógico Que exija Que a senhora Compre muita coisa Fora disso Entendeu? Manda a cópia Da nota Tá Diz a Adriana Que vai providenciar Relação de livros Tá E fora isso Eu tenho Renan Não só para deixar um prazo Até sexta-feira Ela consegue entregar? Até sexta-feira Ela consegue entregar A gente vai digitar Isso para contar Diz é que vai botar A funcionária Aqui para fazer Tá Renan Tem a questão Da complementação Da biblioteca Porque se precisar Nós podemos colocar Os livros Que nós temos No ITIC A disposição O livro digital Aí tem que ver Como é que faz Porque Fica mais barato Pagar os direitos Autorais Das obras Que por acaso Ficaram faltando Do que comprar Livro físico Professor Renan Oi Na nota fiscal Desses livros Tem escrito Livro Autor Editor Não serve não Se eu mandar Serve 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 Sem problema nenhum Eu tiro a cópia De novo Eu digo o seguinte Marinette É porque Se você mandar A cópia da nota A gente vai ter O trabalho De digitar Você vai precisar Lançar isso Em algum sistema Seu Deixar pelo menos Arquivado Então Ela está dizendo Que vai Digitar no ITIC Esse é um trabalho Que vai ter que fazer De um jeito ou de outro Ok Tá Bom Professor Renan Essas medidas Eu chamo de medidas Aquelas medidas Métricas Por exemplo Qual é o espaço Físico Para estudo Qual é o espaço Da biblioteca Isso O senhor tem tudo aí Né Tem tudo Uma piada Aqui Ela deu as plantas Para a gente Nós anotamos As medidas Está tudo aqui O que precisa decidir É Se vai manter Do jeitinho Que é hoje E Ou Quais as mudanças Que vão fazer Tipo Laboratório Sai do andar de cima Vai para baixo Acaba o auditório Embaixo Transforma Em sala Não Só estou dando exemplo Ou seja É Decidir No layout atual Quais as mudanças Vão ser feitas Para ir fazer um novo layout E poder acrescentar No projeto Eu não preciso do layout Eu preciso Aqui tem um lugar Que diz assim O código 9702 Está do projeto lá Eu preciso Saber Indicar Qual é o espaço físico Para estudo Qual é o espaço físico Do laboratório Eu não preciso dizer Onde ele é No primeiro andar No segundo Nesse momento É só fazer a escolha Da sala do prédio Junto com a marinete E Poder passar a metragem correta Sem precisar Quebrar parede Nem nada Isso Eu prefiro A relação A relação Os equipamentos Que existem Vamos chamar As cadeiras As poltronas Se tem cadeira Substituta Por exemplo Escrivaninha Do aluno Aquela cadeira Do aluno Normalmente Nós temos Uma relação Que é de cada Dez Ter uma Sobressalente Isso deve existir Aí A gente tem que Mencionar isso Os recursos De informática Quantos computadores Tem Isso tem tudo Aí Tem tudo Anotado Está tudo Com você Já Renan Está tudo Comigo Está Recurso Tecnológico E audiovisual Data show Retro projetor Está tudo Listado Aí Retro projetor Tem nenhum Não Tem data show Um que é da sala Tudo tem data show Em todas as áreas Muito bem Estruturado Ótimo Então As carteiras São carteiras De mesa São carteiras De braço Não Mas não tem problema Tem problema Tem texto E canhoto É Não tem problema É Você vai mandar O e-mail Para a professora Marinetti Disse aí Vai né Já mandei Já mandou Está abrindo lá Já está Ela já recebeu Ele está lendo Lala Tá Não Cadê Recomendou Ok Então Vamos finalizar Vamos colocar Uma resposta Nesse e-mail Aí Ponto por ponto Mas deixa eu só Esclarecer um detalhe Aqui Professor Fernando Marinetti Você entendeu A questão Da biblioteca Sim Fala aí Existe uma biblioteca Física Hoje sua Com acervo Que você vai listar Para a gente E nós Do instituto Temos à disposição Uma biblioteca Virtual Onde os livros As cópias Dos livros Estão na internet Tá É um acervo Já com direitos Autorais Pagos E tal É Para fazer A Vou chamar De sublocação Mas nem é isso O nome É Para que você Possa usar A gente É necessário Fazer o pagamento De direitos Autorais Dos autores E o que o professor Fernando está colocando Que às vezes É mais barato Fazer isso Do que comprar O livro Entendi Então Existe a possibilidade De a gente Complementar Sua biblioteca E colocar isso No projeto Pedagógico Que existe A biblioteca virtual Com acervo tal Vai ter um custo Para você Porque vai ter O pagamento Dos direitos Autorais Dos livros Que você escolheu Entendeu Mas aí É um recurso Pedagógico Seu Ah ok Mas acho que O curso de pedagogia Acho que tem tudo É Vai ficar só isso Para o seu critério Não é E também não é tudo Você vai poder Escolher aquilo Que realmente Vale a pena É Deixa ela mandar A lista que tem Porque eu vou fazer O plano de curso O projeto pedagógico Baseado na obra Que ela tem Se a gente ver Que fica muito Se a gente perceber Que fica muito fraco Eu não quero não Eu quero tudo É porque agora No momento Financeiramente Eu não estou vivendo Entendeu Mas eu penso Que é muito interessante A biblioteca virtual Para o futuro Eu pretendo sim Pois é Mas nesse momento Vamos fazer Vamos fazer assim O O O Manda a relação De obras Para eu Poder colocar Nas disciplinas O referencial teórico E aí A gente tem condições De discutir isso Depois que tiver Se faltar uma Ou outra obra Eu creio que não vai faltar não Mas Vamos ver Tá Bom Vamos para frente aí Renan Continue aí Então Onde parou? Paramos na decisão De até sexta-feira Você Você A senhora conseguir Mandar para a gente Essa relação Dos livros Recurso tecnológico Audiovisual Tá ok Ah O plano de acessibilidade E situações E situações aí Portadores De necessidades Especiais A gente observou A gente observou Uma série de itens No caso da escada De não ter elevador Então se nesse primeiro momento Você concentrar as aulas Todas no térreo Você vai ficar Mais livre Dessas mudanças Dessas Modificações É só uma questão De rampa De abertura De porta No banheiro Para passar A cadeira De roda São pequenas adequações Se a gente optar Pelas duas salas No térreo E aí você tem Mais de um ano Para começar A pensar Em modificações Mais fortes Porque no segundo andar O caladeirante Vai requerer Um elevador Nem que seja Um elevador especial Porque lá embaixo A gente pode colocar As duas salas de aulas A biblioteca A sala de estudo E a secretaria Joga a secretaria Para cima Faz o que você Precisa fazer A secretaria acadêmica Que quer aquela recepção Ali Continua ali Entendi O aluno cadeirante Por exemplo Já vinha aqui No setor administrativo Como é que fica? É Então vamos ter que Pensar em tudo Resolver essas questões Mas tudo bem Então é só para Não deixar esquecer Que os itens Missão Objetivo E metas Acho que está tranquilo Ah Os currículos Todos Conseguiu colocar no lá Sim Estão todos lá Já estão Com o professor Fernando É mas não Eu já li lá Eu já vi E tem alguns Que ainda são insuficientes Eu vou listar De novo E vou mandar Para a senhora Tem currículo lá Que só está Com nome Titulação Graduação Não tem Não tem Perfil Não tem nada Mas eu vou aproveitar O que tiver ali Agora Aqueles currículos Estão lá São os que vão Para a ata Do estatuto Da criação Da cooperativa Aqueles professores Aqueles professores Lá É o que vão ser Os cooperados Ótimo Então está bom Está ótimo É procedimento de substituição Que vai estar Incluso também Na cooperativa Né É Está no estatuto Né Isso aí Eu me viro lá Eu faço Eu escrevo Não tem problema não É Cronograma E plano de expansão Do corpo docente Também dá para Da panceria Lá É Bom O que nós discutimos Agora há pouco Foi o número de vagas Eu a princípio Minha sugestão Era baixar para 30 alunos Para poder acomodar Nos espaços físicos Que você já tem E O professor Fernando Justificar aí Com outras informações Aí de População Atendimento Sei lá Professor Renan O que você está precisando Você faz uma listinha Que aí eu vou fazendo Não A gente está seguindo Essa pauta aí Do e-mail Que já tem Já tem essa listinha Pronta Só vai Passar A Revê-la Para poder dizer Isso já foi feito Isso não foi feito Né Eu só estou passando Ela no geral Ok E a ata Da constituição Que foi revista Hoje Não é isso Eu acho que No mais É A gente vai ter que Marcar uma data Para outra reunião Dessa Para poder não ficar No esquecimento Nem ficar Deixando informação Para trás Mesmo lá em Buenos Aires Aí você É Skype Né E-mail Viaja quando? Aí a gente marca A gente vai começando A senhora viaja quando? Dia 7 De janeiro Seu retorno Dia 22 Até dia 7 de janeiro Esse troço tem que estar Tudo pronto Porque senão Nós vamos comprometer Todo o trabalho Entregando aí A biblioteca Semana que vem Finalizando Algumas dúvidas Aí o estatuto Tudo pronto Aí A senhora consegue Dar encaminhamento Aí no cartório Né Local Né Com a amizade Porque aqui em Vitória É demorado De que? A questão do estatuto Né De registrar Já foi E falou que Amanhã já está pronto Aqui em Vitória Nossa experiência Foi muito ruim Porque Demorou mais de 30 dias Para resolver Mas aqui a gente consegue Mais rápido Então ótimo Bom Eu tenho que Atender uma outra Chamada aqui E Tem uma outra reunião Agora às 4 e 15 Eu tenho que me preparar Para ela Eu quero agradecer Aí a senhora Professora O professor Renan O Everaldo O nosso ilustre contabilista A moça que nos Está participando Aí E Eu penso assim Essa relação Que está no e-mail Aí Ela é fundamental Para a gente finalizar Essa tarefa E Quanto antes Estiver pronto Porque eu estou Construindo uma coxa De retalhos Cada hora Entra um pedacinho Né Eu quero ver Se agora consigo Alinhavar Toda ela E a gente Apresentar Um documento Definitivo Vamos ver Se a gente faz isso Antes do dia 20 De dezembro Agora No máximo Eu estou falando Eu quero que a senhora Viaje para a Argentina Tranquilo Que a coisa já está Pronto Praticamente Ó Esse Esse encontro Foi gravado O áudio E o vídeo Deve estar disponível Daqui a pouco Eu vou tentar Recuperá-lo Aqui E fazer isso Daqui a pouquinho Estou mandando Para vocês Aí Ou indicando Onde ele vai estar Vamos ver Se deu certo A gravação Apesar da gente Não ter usado A sala Como deveria usar Tá bom Certo Muito obrigada Nada Obrigado Todo mundo Um bom dia Ok Um abraço 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 Obrigado.